Olá, cotizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e hoje eu venho com mais um vídeo trazendo novidades aqui da região da fronteira pra você que vem visitar Foz do Iguaçu e é claro que aproveitar pra fazer muitas compras e hoje eu vou trazer um vídeo muito legal falando das novidades aqui sobre a inauguração na verdade é uma reinauguração? Não, uma inauguração da nova loja da Magnifique Ah, essa loja é maravilhosa, é uma loja de decoração que tem aqui em Cidade do Leste e é muito, muito linda essa loja, já era maravilhosa e ficou ainda mais maravilhosa A Magnifique agora está localizada ainda mais central Bom, a loja agora é localizada no Shopping Mina India O Shopping Mina India fica bem em frente ao prédio da Saks, que é o Shopping King Fong ali em cima do King Fong, aquele prédio todo espelhado, lindão, maravilhoso que eu sempre conto pra vocês, né? Bom, é onde era a Make Mania Vocês lembram da Make Mania que eu contei? Esses tempos que fechou, não fechou, não fechou, não fechou Bom, ela fechou, né? Então, onde era a Make Mania, agora fica a Magnifique Nossa, ficou muito bárbara a loja, ficou super espaçosa, linda, maravilhosa Quem conheceu a Make Mania sabe que era um espaço bem amplo, bem legal Então, ficou magnífico o espaço, né? Bem legal mesmo Eu fiquei apaixonada pela loja Porque ela ficou, assim, cheia de espaços, assim Cheia de mesas montadas Além de ter ficado com uma distribuição muito legal, assim, da loja, né? Não, e eu ainda peguei descontões, né? Ainda fui ver super descontos pra vocês Porque eu fui lá pra cobrir o bazar pra vocês, né? Eu sei que vocês não vai dar tempo Vocês verem no vídeo agora, né? Já vai ter passado o bazar, enfim Mas eu acho legal de vocês verem pra vocês terem uma noção, né? Como ficam os preços e tal Com esses descontos Eu já mostrei vídeos desse bazar aqui pra vocês Quando a Magnifique faz E quando ela faz esse bazar, gente É um mau e Todo mundo corre, todo mundo vai Povo de Foz, o povo de Cidade de Leste E os turistas ficam em polvorosa Quando eles têm a chance de estar por aqui Quando a Magnifique faz esse bazar Porque é muito bom Os preços vão, assim, com super descontos E é legal, assim, porque Eu sempre falo pra vocês Que a Magnifique não faz, assim, promoção de chamariz, assim Ai, vou colocar umas pecinhas Só pra chamar atenção Ou então, assim Ai, vou colocar umas peças que não têm saída Não, eles colocam, assim, sabe? As peças legais deles Coisas boas, sabe? Coisas lindas e maravilhosas E tem de tudo, sabe? De todos os setores, assim Bom, pra vocês terem uma noção A Magnifique é uma loja de decoração E tem, assim Tem louçaria Tem, é... Tem tapetes Tem lustres Tem um monte de coisas de decoração Muita coisa legal mesmo Assim, se pensar Pra você fazer uma mesa montada, linda Pra você decorar essa casa Tem, tem muita coisa É linda ali na loja Eu vou mostrar logo pra vocês Mas, é claro Se você já tá gostando desse assunto, ó Já dá um gostei aí nesse vídeo Deixa depois o teu comentário Que eu quero saber tudo o que você achou desse vídeo Tá bom? Então vamos lá assistir Estamos aqui na Magnifique Que é outra loja Mudou completamente Tá a coisa mais linda Mas vamos direto Eu vou falar dessas coisas na introdução Provavelmente Então vamos direto Ver, visitar a loja E ver o que eu tenho pra mostrar pra vocês, né? Olha que diferente Esses jogos americanos Assim Em forma de flores Olha só Bonito, né? Eu achei muito diferente Tem forma de borboleta Ai, achei tão bonito Assim E tem da Chanel também Tem assim, em forma de tucano Esses são com a Com aquela madeirinha por dentro, né? Aquela base, né? Que tem Rígida, né? Tem da Chanel Louis Vuitton Tem Burberry ali Né? 3,50 Esses daqui Tem de 1,80 2,10 Os de flor São 3,50 Tem de churrasco Aqui também, ó Olha só Muito legal Esse aqui, o do mar Tá a coisa mais linda Lindo, lindo, lindo E azulzinho Tem de onça De zebra Eles tão maravilhosos, gente Maravilhosos mesmo Olha só É um mais lindo que o outro Olha só esse de aves São lindos, assim Muito, muito lindos Dá pra escolher à vontade Tem mais Tradicionais, assim Rendados, assim Também Pra quem gosta De uma coisa mais clean Olha só isso daqui Empatia Esperança Resiliência União Ai, é realmente Esses são aqueles rígidos, né? São uma A luz aqui Tá difícil, né? Pra ver São maravilhosos Olha esse daqui Esse aqui É um show Olha só Bom Fica difícil Eu mostrar todos Tem vários outros Pra vocês escolherem Acho que esse aqui Também é muito bonito Os de churrasco De oncinha Tem muitos Uma coisa muito legal Aqui É que como tem Um espaço muito amplo Eles tem várias mesas Postas aqui Pra você ver Pra você ver A montagem Então você vê Em vários momentos Algumas estão bem desmontadas Porque o pessoal Vai mexendo muito Eu vi Bastante gente mexendo Tirando coisa Botando na cestinha Sabe? Mas Em vários momentos Você tem mesa Posta Assim Ai, fica lindo Pra você conseguir visualizar As peças Né? É muito legal Isso Assim Ah, esses talheres aqui Estão super na moda Né? Esses talheres super fininhos Aqui eu não vou ter o valor Mas eles tem Tem uma parte Onde tem os talheres Aqui E eu vi eles Pra vender Eles vendem individual Aqui, tá? É por peça E eu achei eles Maravilhosos Eles estão muito Muito na moda Esses talheres Eles são pesadinhos Eu já vi até peças Mais pesadas Que essa Daí não fica tão desconfortável Né? Esse aqui é bem pesadinho Nossa Eu acho muito legal Essas peças vazadas Também estão Muito Muito na moda Né? Não sei se vocês têm visto No Instagram Enfim Nas decorações Tá muito Muito na moda Então tem muita coisa Aí eu não passei Aqui na parte dos pratos Mas Ai, vou ir tentando passar Porque a loja Tá tão grande Tão grande Que é difícil Mas tem muita Muita coisa aqui Olha só Os O suplás Aqui, ó É um mais lindo Que o outro, gente Um mais lindo Que o outro É Maravilhoso Aqui, ó Aqui eu tenho um Com preço A R$3,60 Tá? R$3,60 Loçaria branca Aqui, ó Muita loçaria Olha os em prata Ali, ó Muita coisa Bastante loçaria Aqui Olha mais aqui Olha só Que coisa mais linda Essa peça Aqui, ó Gente, olha só Agora Olha esse aqui Que lindo Vou tentar tirar Dessa luz amarela Em cima Tem uma luz amarela Em cima da gente Aqui É muito lindo Muito lindo Mesmo Olha só Esses talheres aqui Também tem pra vender Aqui Lindíssimos, ó Olha só Que coisa mais linda Tudo isso tem aqui Na verdade, né? Tudo não tá Só decorando, né? Tudo aqui Tá à venda, né? Tudo Essas peças Também tem As nossas Jarras Que eu sempre mostro Pra vocês, né? Eles também têm Eu nunca tinha visto Porque eles tinham aqui Mas eles também têm pra vender Esses pratos também Estão maravilhosos Olha só Ó Esses daí mesmo São alguns Que estão na promoção, ó Pequenininho Tá saindo por R$ 13,22 Esse por R$ 4,76 Ele seria R$ 6,80, né? Só pra vocês terem uma ideia E esse tá R$ 7,52 Que é o maior, né? Olha o rosa Que coisa mais linda Esse aqui R$ 5,80 Gente, que coisa mais linda, ó R$ 4,40 É isso A luz Reflete um pouquinho Ele é um pouco mais rosa Que isso Ó Pratinhos de R$ 3,20 Aqui Louçaria branca Tem de muitos Muitos tipos Aqui, ó Olha só Que coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Tem muito tipo aqui, né? Essas louçarias Com 30% Aqui, ó Aqui, ó Tem mais um Diferente Aqui, ó Muito, muitos tipos Olha só Esse daqui Parece uma bolinha de tênis Né? Sabe aquele acabamento De bolha de tênis? Esse é de R$ 5,20 Olha aí Esse daqui Que coisa mais linda Que é esse daqui Ele tem várias peças Ó Várias Desde assim Ó Esses assim Esse daqui Estão na promoção também Ó Na verdade Eu tô falando O preço que era Esse aqui Era R$ 10,40 Ele tá por R$ 7,28 Esse era R$ 7,50 Ele tá por R$ 5,25 E esse era R$ 8,40 Ele está por R$ 5,88 E algum... Esse daqui? Ai, não Esse daqui eu não sei Esse daqui tá por R$ 1,54 Ó R$ 1,54 É que tá meio confuso aqui Mas agora que eu fui ver Os preços da promoção aqui Ó 30% Não tinha visto aqui Ó Então aqui embaixo Bastante lacinha aqui Branca Bem mimosa Ó De rei aqui Ó Bem bonitos É muita coisa aqui, gente E esses guardanapos Eu mostrei Acho que no Instagram Pra vocês, né? Olha que coisa mais linda Gente Os guardanapos São uma coisa de louco De lindos Maravilhosos Eles custam R$ 3,60 É por peça Mas é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa incrível Esse daqui Olha que lindo Que é esse aqui Olha só É uma coisa de louco É lindo, lindo, lindo Olha só isso aqui É a delicadeza A delicadeza Lindas peças Maravilhosas Esse daqui é maravilhoso Olha só É todos, né? Todos, todos Esse daqui de churrasco É muito legal Pra você Imagina No teu churrasco de domingo Servir um guardanapinho Pode ser no vermelho Ai, muito legal Olha só Cada coisa maravilhosa Muito bonita De muito bom gosto A loja Quem já conhece Olha só os livrinhos Muito, muito bom gosto Gente Não tenho como ficar vendo O preço de tudo Pra vocês Eu vou me concentrar Essa parte aqui É uma parte mais expositiva Tá tudo à venda, né? Mas Eu vou me concentrar Nas coisas assim Que eu vejo ali Que tá em promoção E tal Mas eu não posso Deixar de mostrar Essa parte linda Da loja aqui Pra vocês Esse fundinho aqui Nem é fundinho Porque a loja Tá tão grande Ai, eu acho linda Essa peça aqui também Não quer dizer Que é cara, tá? Porque eu não tô mostrando Tipo, tem coisa aqui De 16 dólares Enfim Tem peças que vão ser mais Tem peça aqui De 12 dólares, ó Enfim Não quer dizer Que vai ser caro Enfim Vamos ver isso aqui Eu não consigo Eu não sei Tem coisa aqui Que eu não vou saber Aqui eu não tenho preço Olha só Que coisa mais linda 80 dólares Aquilo ali Olha só Que coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Olha Enfim Muitas coisas Olha só Isso aqui Pra você colocar No banheiro Meu Deus Colocar todas As tuas pecinhas Cheirinhos Perfumes 44 Isso aqui Mas é uma pedra É uma coisa maravilhosa Olha só Um espelho desse No teu quarto No banheiro Lindo, lindo, lindo Olha só Romantismo Total São coisas Olha só Os espelhos Gente Olha Os espelhos O luxo Olha Repara No luxo Disso A cara da riqueza Né Esse daqui Seria 486 Está saindo Por 194 É um espelho Grandão Como vocês podem ver Esse aqui Nem se fala Olha eu aqui Enorme 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 Aqui nós temos Peça de bazar Peça de bazar Também Ó o pratinho Ai eu acho tão lindo Esses pratinhos Eles estão saindo Por 3 dólares Ai é um amor Um amor Tem peças aqui Por 3 dólares Ó E várias aqui Por 3 dólares Ai peças de coração Aqui ó Várias pecinhas de coração Na verdade Todas essas peças Tem esse acabamento Ó Com esse friso Olha que legal Muito legal Aqui a gente tem Peças de 2 dólares Ó Olha só Esses pratinhos Esses pratos De 1 dólar e 20 Aqui ó Que acho que são Esses brancos Aqui Pratos brancos E olha só Que bonitos Esses daqui Que é bom Pra servir Tipo linguiçinha Né Carne no churrasco Muito legal Né Aquele pratinho Que eu mostrei Pra vocês Ó Tem o grandão Também Que tá 4 dólares Ó Olha que lindo Esse daqui Também Tá 3 Ui Não É 3 dólares Ui caiu Ó O de passarinho Aqui Que coisa mais lindinha Ele tem o frisinho Dourado Do lado Olha Lindo demais Essas peças maravilhosas Também São todas de promoção Eu acho elas lindas 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 Maravilhosas Tem peças aqui De 2,80 2,24 4,20 4,20 Aí vai variando As peças 3,20 Tipo essa 3,20 4,20 Enfim Tem de vários preços Aqui Essa é 2,80 Aqui Só pra vocês terem uma ideia Eu acho elas Lindas Lindas Olha só São incríveis São peças incríveis Dá pra fazer um jogo completo Divertido Pra uma cozinha divertida Eu acho muito lindo Lindo E é individual Você monta o que você quiser Leva o que quiser Essa parte É muito maravilhosa Pra você levar Os porta guardanapos Aqui Tem muita coisa linda Desses mais discretinhos Aqui Desde prata Cobre Dourado De vários tipos 6 dólares 1 dólar e 70 70 centavos Olha esse daqui Olha só que bonito Tem assim Que vende Vende individual E tem um jogo Esses daqui Eu acho muito legal Aí eu acho bonito Eu sei É meio Purpurinado Não é todo mundo Que gosta Tem assim Tem prata Assim Talvez nem todo mundo Gosta Tem coraçãozinho Assim também E esses assim Também Aí eu acho Que fica muito bonito Assim Numa mesa Bem refinada Assim Tem vários tipos Na verdade 1 dólar Assim Esses Individuais Tem Tem de vários preços Na verdade Aqui Você tem que ir vendo Aqui Tem de 2 dólares E 10 Tem de vários preços Mas Eu acho maravilhoso Assim São esses Em flores Tudo depende De como você vai montar A sua mesa Mas isso aqui É muito delicado Gente Olha só Olha esse porta-garganapo Gente É lindo demais É lindo demais Olha só Tem em várias cores Aí você escolhe O que você quiser Rochim Enfim É muito Muito delicado Então Tem opções Aqui Olha esse Que fica Só assim É muito Muito lindo Esse aqui É mais caro Ele é 5 dólares Cada peça Mas vamos combinar Isso aqui É outro É outro Efeito É outro Visual É uma coisa Maravilhosa Não tem Nem comparação Gente Eu não vejo A hora de mostrar As almofadas Para vocês Elas estão Incríveis 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 Olha só Fofa Macia Vocês conseguem ver a textura? Gente São incríveis 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 Maravilhosos 5,60 Tem uma almofada de 4,80 Olha só 4,80 4 dólares Olha só Que linda Essa daqui Essa daqui A pessoa comprou Muita almofada Aqui Muita 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 Eu vi O pessoal Sendo carregado De almofada Sabe Essa aqui 5,12 Olha só As almofadas Gente Elas são chiques Chiques Não é coisa Uma coisa chique Coisa maravilhosa Tipo assim Vai levar Para tua casa De taipa Né Tem que Tem que combinar Com a tua casa Ai gente Tô brincando Você pode começar A montar tua casa luxuosa Né Você pode começar Pelas almofadas Não tem problema Essa casa é de taipa Tô brincando Gente Ai que horror Eu falando isso Não tem problema O que que tem A gente pode começar Com pequenos luxos Eu também Eu tô falando isso Até parece que eu Eu também Tenho Toda Toda Cheia Das coisas Tudo errado Mas a gente Compre uma coisinha Aqui Uma coisinha ali E vai aprimorando Aos poucos Né Então comece Assim Comece com uma almofada Luxuosa Nenhum problema Muitos tapetes Aqui Não vou mostrar tapete Hoje Porque é difícil De mostrar os tapetes Porque o ideal É eu ficar levantando Pra mostrar pra vocês Né Mas pra vocês saberem Que tem tapetes Tá Hoje eu não vou mostrar Muito difícil De mostrar Sozinha Então Aqui tem Toalhas Também Tá Trilhos São os talheres Que eu falei Pra vocês Aqueles que eu mostrei Lá na frente Eles não são Baratos Porque não são mesmo Eu já vi eles Em outros lugares Eles estão bem difíceis De encontrar Na verdade Procurei muito Inclusive Mas É Mas é isso mesmo Eles não são Talheres baratos Mas são da moda Agora 2,50 Cada peça Esses daqui Tem outros Tem outros pra lá também Vou mostrar os dourados Esse daqui Também tá lindo Olha só Esse daqui Eu vi umas Mesa posta Aqui com esses talheres Maravilhosa Mesa posta Com esses talheres Que eu vi aqui Toda Toda maravilhosa Feitinha 2,35 Ai No final Eu não tô mostrando As promoções Pra vocês Mas é que Tão linda a loja Tem tanta coisa Maravilhosa Mas eu mostrei Algumas Né Mostrei Algumas Coisas Consegui mostrar Algumas promoções Né Consegui Né Olha só Esse garfo Gente Olha aqui 2,70 Cada peça Olha só Esse De servir Bonito Né Isso aqui Não é Qualquer caneca Que eu mostro Pra vocês Quando é que eu mostro Uma caneca Dessa Pra vocês Gente Olha o friso Olha o acabamento Olha a pintura 3 dólares Uma caneca Dessa aqui Gente Isso aqui Não é qualquer caneca Isso aqui É uma coisa De louco Olha só O acabamento Dessa caneca Olha só Esse trabalho Né É uma coisa Maravilhosa Lindíssima Lindíssima Isso aqui É uma coisa De louco Maravilhosa Por 3 dólares Sem noção Tem outro Outra canequinha Aqui também Outro desenho Maravilhosa A gente tem Outras aqui 3 dólares Shine Shine ou mine? 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 Yours? Mine? Não é shine É mine? Sua? Yours? 3 dólares É uma brincadeira Aqui Olha só Essa daqui Olha só O trabalho Olha que coisa De louco É muito linda 3 dólares Tem mais algumas coisas Aqui Mas eu quero mostrar Para vocês Esse porta-retrato Nunca eu mostro Porta-retrato Para vocês É difícil mostrar Mas esse aqui Também De novo É o que eu digo Magnífico É coisa diferenciada Né Olha só Essa peça Gente Olha essa peça É um porta-retrato Né Olha só Que coisa mais linda Lindo 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 É isso que eu digo Para vocês São peças diferenciadas Né 6 dólares Aquela 5 Essa 5 dólares O menor Olha só Isso aqui Então É outra pegada Né É outra pegada É a coisa mais linda Ó Lindo 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 Ó Tem alguns livrinhos Decorativos Aqui também Gente Livrinhos Por 1 dólar E 70 Vocês acreditam nisso? Eu não estou Acreditando Tem livrinhos Por 1 dólar E 70 Né Não dá para acreditar Tem uma coisa Que vocês vão amar Aqui Vão amar Já se preparando Para o Natal Ó gente Velhinhas Se preparando Para o Natal Não é velhinhas Velhinhas Para se acender Para se acender Eu achei legal Eu achei bacana Achei uma vibe bacana Tem essa grande Por 5 E tem essa pequenininha Aqui por 4 dólares Eu achei Um mimo Quando Aqui Olha só que amor Isso aqui Pegada romântica Bem bonito Bem bonito Para você que gosta Bem legal Também Não sei Achei bonito E elas estão com desconto Também 5 6 7 É bem menor Com o preço original Dessas peças Estão com desconto Bem bom Essas peças Aqui eu já mostrei Para vocês Não aqui Na Magnifique Mas eu já mostrei Numa outra loja Esses Como se fossem Difusores Para você Colocar o aroma Esses difusores De aromas Que você bota Em pecinhas Que são decorativas Nesse caso Em cerâmica E olha só Aqui em ursinho Em corujinha Então você coloca O aromazinho Você derrama Na peça E a peça Ela fica Exalando Aquele difusor Pelo ambiente Bem legal Tem aí 4 dólares Tem umas telas Aqui Que eu tenho que mostrar Para vocês Que estão com Super desconto E Olha Vocês devem usar Esse daqui Para quê? Deve ter vários trabalhos Que dá para fazer Com isso daqui Elas estão tão bonitas Olha gente Olha só Não sei se vocês vão conseguir Ver o trabalho Delas aqui Mas tem várias Aqui São twilies Que seriam 8,90 Ela fala que Tela para cortinas Ai gente Desculpa o barulho Aqui Mas É que a gente Está bem em cima Está dando interferência Está bem em cima E ela está Por 4 dólares No bazar Está com desconto Bem legal Tem cortinas Ali com desconto Também Mas Eu não vou mostrar Toda a parte De papel de parede Mas eu quero mostrar Esses aqui Que estão tão lindos E que estão com 30% de desconto De 26 por 18 E 20 E ai Eu achei tão maravilhoso Gente Olha só Eles são tão lindos Tão lindos Olha só Olha que coisa mais linda Esses rolos aqui Ai gente Eu queria que vocês Não sei se vocês vão conseguir Captar Pela tela De lindos Assim tem Olha só Esse floralzinho Aqui Olha só Tem uns muito Muito lindos aqui Então Eu sei que é difícil De ver Captar Mas assim São muito bonitos Claro que o ideal É vocês verem Naquela Naquele mostruário E tem Monstruário Monstruário Se eu não me engano Tem aqui Tem Tem Monstruário Monstruário Tem Olha tem tapetes Aqui que eu já falei Para vocês Tem os mostruários Aqui também Tá Olha Para vocês verem Também tem aqui Tá Mas tem bastante papel De parede Aqui também Então dá para vocês Escolherem a vontade Bastante coisa Aqui ó Na promoção Coisa Coisa bonita Não é Não é refugio Gente Tá O legal é isso A Magnifique Faz promoção Ela faz promoção De coisa boa Ela bota coisa boa Em promoção Não é refugio Não É as coisas Da loja É o que está girando Na loja Mesmo As formas de silicone Que eu falei Alguém tinha me pedido Eu quero saber De forma de silicone Tá aqui ó Só que as cores Não sei se as cores Estão legais Né Dois dólares Essa aqui ó Né Dois e cinquenta e nove Vou mostrar meio por cima Que eu não sei se essas cores Né Dois e cinquenta e nove Essa aqui está dois dólares Só Mas eu não sei se essas cores Achei Achei meio Meio muito Né Aqui está um e vinte Essas talheres Cada um deles Mas eu não sei Tem mais vinte por cento Dizendo ali Daí eu não sei se é vinte por cento Em cima desses daí Né Então Fiquei na dúvida ali Ó Queria mostrar pra vocês Toda uma parte de utensílios aqui E especialmente essa parte Das facas aqui Que estão com uma aparência Assim de ser bem boas E estão com um preço bom também Tipo essa faca aqui Aqui essa aqui Que está na minha mão Ela tem um cabo assim Nossa Um cabo bonito aqui Parece ser tão bom O cabo aqui A pega E ela está um e sessenta É preço De Bazar aqui Né E Tem outras aqui também Com preço de bazar Um e trinta e cinco Essa aqui um pouco menor Essa daqui Tá vendo Bem interessante Essa aqui Não sei se estava focando bem Aqui Essa aqui Também Essas daqui Ó Bem grande Essa aqui Né Essa daqui Não está com preço Menor Mas tem outras Que estão aqui Né Mas essas daqui Que eu achei bem interessantes Né E tem outros produtos aqui Vocês vão vendo Aqui Na verdade Tem muita coisa Vocês vão olhando Aqui Parece que eu não mostrei nada Mas tem várias coisas Que eu falei Que na verdade Já eram de plaquinha preta Né Porque vocês vão vendo Aqui Aqui é preço de bazar Aqui é preço de bazar Plaquinha preta É preço de bazar Ali é preço de bazar Preço de bazar Preço de bazar Né E assim Então tem bastante coisa Ali Tipo Essas 5,20 Para o 4,16 Então Você vai vendo Assim Ah é um dólar Um dólar É cinco reais Né Então Vai somando Olha Bastante coisa assim Né Linha cobre Que tá Né Fica bonito Assim Para você montar A sua cozinha Né Todo com utensílios Em cobre Olha o tamanho De essa colher Gente Bonito Né Legal Serviu Uma multidão Ó Molde Para gelo Em formatinho De coração Olha gente Que gracinha 2,70 Esse daqui Esse daqui Também é para gelo Ó Ele tem Eu acho que esse daqui É para facilitar Retirar Né Se eu não me engano É para isso que serve Né Facilitar Retirar Esse daqui Gente Ah Olha só que legal Isso aqui Gente São aquelas tampas De silicone Sabe Que são expandíveis Daí dá para vários Potes 7,20 Muito legal Tem de vários tamanhos Tem esse 4,80 Vem 3 peças Menores E esse daqui É 7,20 Vem 3 peças maiores Isso é muito bom Porque daí você Tampa facilmente Várias coisas Da tua casa Vamos dizer De vidro Né Coisas de vidro Nossa Isso é uma mão Na roda Você tem em casa É muito Muito útil Gente Muito útil Mesmo Olha só Que coisa mais Lindinha Gente Olha só E esse abacaxi espirado Gente Olha que coisa Mais linda Lindo demais É por um bom gosto Eu falo para vocês Bom Eu queria mostrar Para vocês Aqui Que tem umas peças Também diferentes Aqui Para quem quer dar Uma sofisticada No banheiro Tipo Você às vezes Está procurando Uma coisa Bem diferenciada Para o banheiro Tem umas peças Muito bonitas Eu tinha mostrado Aquele lá Né Bem diferentes Porque Nossa É uma pegada Você vê assim Que é uma vibe Diferente Para dar uma sofisticada E tem esses Vamos dizer Apoio Para a sua bancada De banheiro Assim Corta algodão Para você colocar Pincel Né Que tem nessa cor Aqui E tem no prateado Também Esse para sabonete Líquido Ó Também Né Bem bonito Né Olha só Esse daqui São peças Muito Muito bonitas Né Essas daqui Para você colocar Tipo lencinho Né No banheiro Alguma coisa Nesse sentido E aqui Acho que essas peças Eu não mostrei Para vocês Eu mostrei No instagram Né Olha só Olha que coisa Mais linda Isso aqui Olha só Esse anjinho Gente É muito Muito lindo Né É gente Aqui tem de tudo Né Tem de tudo De tudo Mas As malinhas Também Eu já mostrei Num outro vídeo Eu acho Essas malas Olha as malas Cor de rosa Gente É muito show É muito show Isso aqui Essa mala banquinho Né Eu já mostrei Isso aqui Em outro vídeo Ó Essa malinha Aqui Ela está 63 Ela está No bazar Tá Ela está Por 63 dólares Ela não é decorativa Tá Ela abre Você guarda coisas Essas daqui Também estão No bazar Tá Ó Essa aqui De 126 Ela está Por 89 É a menorzinha Tá E essa aqui Ó A maior Essa daqui Que é um Meio douradinha Assim De 91 Ela está Por 63 Elas são Lindíssimas Gente Muito linda Essa Que é um Meio banquinho Aqui Ela está De 126 Por 89 É tudo Maravilhoso Maravilhoso Aqui Não tem Que falar Tem peças Também Aqui Que estão Com desconto Né Então É isso Gente Olha Só tenho Coisas boas Para falar Da nossa Nova Magnífica Aqui Ó Mais peças Gente Tanta coisa Aqui Que está Com Etiquetinha Que eu não Mostrei Para vocês Né Mas é Que é Muita Muita Coisa Eu queria Mais apresentar Um pouco Do visual Da nova Loja Também Para vocês Né De como Ficou Essa Distribuição Né Maravilhoso Assim Ficou Muito Bonita Tudo Amplo Ficou Muito Gostoso Essas Bancadas Acho Que vocês Conseguiram Ver Aqui Pelo Celular Como Nossa Como Olha Aqui Eu Lembro Da Make Mania Mas Ai Ficou Bom Dá saudade Da make Mania Mas eu Confesso Que ficou Muito Bom A Magnífica Aqui A gente Também Fica Feliz Aqui De estar Com a Magnífica Aqui Vai dizer É ou não É Magnífica Magnífica É maravilhosa Essa loja Eu amei A distribuição Dos espaços Ela ficou Muito linda Eu amei Assim Que você pode Passear Pela loja E ver Assim Aquelas Mesas montadas Você consegue Imaginar As coisas Como que fica Isso aqui Com isso Fica tão lindo Isso com isso Eu amei Achei que o espaço Ficou Maravilhoso Adorei Poder conhecer O espaço E mostrar Um pouquinho Para vocês Eu não consegui Filmar muito Da loja Queria ter filmado Com mais detalhes Para vocês Mas enfim Gente Eu peço desculpas Que eu sei Que vocês estão Se queixando Da minha filmagem Está sendo Muito corrida Eu tenho Ouvido vocês Vou tentar Melhorar isso A questão Da maneira Como eu tenho Girado a câmera Eu estou Ouvindo vocês Às vezes Quando eu estou Lá Eu tento Ver as coisas E não ver Na câmera Enfim Eu estou tentando Sincronizar melhor Eu estou ouvindo vocês Gente Eu quero que vocês Saibam que eu estou Ouvindo vocês E eu vou tentar Melhorar isso Tá bom Esse eu acho Que foi um dos vídeos Que eu mais senti Isso na hora De editar Assim Que eu falei Nossa Eu estou entendendo O que o pessoal Está falando Eu senti muito isso Sabe Que vocês me dizem Assim E às vezes Eu não sinto Sabe Vocês me falam E eu não sinto Isso na edição Mas nesse eu senti Bastante E eu vou cada vez Tentar corrigir Mais isso Tá bom Porque é difícil Quando a gente Não sente Eu falo Gente Mas o que é Eu não estou conseguindo Entender muito bem Às vezes eu entendo Às vezes eu sei Do que vocês estão falando Ah é daquele momento E às vezes eu não sei Bem Sabe Mas aqui eu senti muito Então eu vou tentar Corrigir mais Tá bom Bom Mas igual Está mostrado E tentem me apoiar Da mesma forma Com o seu gostei E aí Com o seu joinha Nesse vídeo Deixa o seu comentário E é claro Eu vou esperar você No próximo vídeo Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau